As nossas bíblias, Mateus capítulo 20 Eu vou ler na nova versão internacional Mateus capítulo 20 A partir do verso 1 em diante Diz o seguinte Mateus 20, verso 1 Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo Para contratar trabalhadores para a sua vinha Ele combinou pagar-lhes um denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha Por volta das nove horas da manhã Ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça Eles disse, vão trabalhar na vinha e eu pagarei a vocês o que for justo E eles foram Saindo outra vez por volta do meio dia e das três horas da tarde Fez a mesma coisa Saindo por volta das cinco horas da tarde Encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou Por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, responderam eles Ele lhes disse, vão vocês também trabalhar na vinha Ao cair da tarde, o dono da vinha disse a seu administrador Chame os trabalhadores e pague-lhes o salário Começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros Vieram os trabalhadores contratados por volta das cinco horas da tarde E cada um recebeu um denário Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro Esperavam receber mais Mas cada um deles também recebeu um denário Quando receberam Começaram a se queixar do proprietário da vinha Dizendo-lhe Estes homens contratados por último Trabalharam apenas uma hora E o Senhor os igualou a nós E o Senhor os igualou a nós Que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia Mas ele respondeu a um deles Amigo, não estou sendo injusto com você Você não concordou em trabalhar por um denário? Receba o que é seu e vá Eu quero dar ao que foi contratado por último O mesmo que dei a você Não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Na outra tradução diz Ou porque os seus olhos são maus Porque eu sou bom Ou você está com inveja porque sou generoso Assim os últimos serão primeiros E os primeiros serão últimos Vamos orar mais uma vez Feche os seus olhos Peça a Deus para falar com você Falar conosco nessa hora Amado Deus, obrigado por esse culto Obrigado pela vida dos irmãos e as irmãs Que estão reunidos aqui Em adoração ao Senhor Obrigado pela ceia que nós vamos participar Obrigado pela palavra que nós lemos agora Que essa palavra lida seja a palavra proclamada Aceita E palavra que penetra fundo na alma Na mente, nos valores, nas ideias Palavra de Deus que transforma Palavra de Deus que liberta Palavra de Deus que confronta Palavra que salva Palavra que cura Que seja a tua palavra sobre nós e dentro de nós Fala conosco nessa hora, meu Deus Nos ensina Em nome de Jesus Amém Amém Uma determinada viagem que eu fazia Eu estava de carona Alguém me dava carona Era um pastor Ele me dava carona E nós estávamos conversando E no meio da conversa Eu falei sobre uma figura pública Um homem conhecido no Brasil Que tinha falecido Eu falei pra ele assim Eu acredito que esse homem Foi salvo Ele falou Você está louco? Eu falei assim Eu acredito que Deus salvou esse homem aí Eu nem vou dizer o nome desse homem Que você também ia falar Pastor, você está louco Você vai me escandalizar com esse negócio E esse pastor que estava dirigindo o carro Que estava de carona Falou assim Se Deus salvar esse Lá no céu eu vou conversar com Deus Deus vai ter que me dar uma explicação E eu fiquei olhando pra aquilo ali Eu falei Rapaz, você está louco Deus vai ter que dar explicação Porque salvou uma pessoa Porque Deus foi misericordioso com alguém Deus vai ter que explicar pra ele Eu falei pra ele assim Você tem que dar graça Com esse Espírito seu E você nem vai entrar lá, cara Você nem vai entrar lá Eu lembrei dessa história Hoje eu vou meditar nesse texto aqui Nessa parábola que Jesus contou Dos trabalhadores na vinha Que é uma história Muito interessante Muito desconcertante pra gente É uma história complicada Se lê ela, se ela fere O nosso senso de justiça E a graça de Deus Fere o nosso senso de justiça E essa história aqui É uma história mais profunda Do que aparenta ser Ela fala de mais coisas Do que a gente lê Assim os nossos olhos Se deparam Ela nos ensina muito Sobre Deus e sobre nós Sobre graça e sobre justiça Sobre quem Deus é E quem nós somos Então vamos recapitular a história Pra você entender Um homem tinha uma vinha Uma vinícola E ele foi chamar os trabalhadores Foi contratar funcionários Empregados pra trabalhar E ele chegou seis horas da manhã E contratou O único grupo que ele contratou Foram os primeiros Quer dizer Fez um contrato Fez um acordo de salário Chegou e falou Vocês vão trabalhar pra mim Eu vou pagar pra vocês Um denário Que é o salário de um dia E eles ajustaram Na sua versão Eles ajustaram Acordaram Entraram no acordo Num contrato Nós vamos trabalhar o dia inteiro O senhor vai pagar Das seis a seis O senhor paga o salário de um dia Ok? Ok Muito bom Aí ele saiu Os caras estão trabalhando Ele voltou nove horas da manhã Encontrou outro grupo parado Vocês não vão trabalhar pra mim? Ah, ninguém Então vai lá trabalhar Pode ir Mas ele não ajustou o salário Meio dia Ele vai lá Vê um outro grupo Vão trabalhar pra mim? O grupo foi Pois foi três horas da tarde O cara começou a trabalhar Aí por último Ele chegou e encontrou um grupo Cinco horas da tarde Ele falou assim Vão trabalhar pra mim? Ainda dá tempo? Dá Trabalho pra mim Os caras trabalharam Seis horas da tarde agora O dono da vinha vem Vamos Fala pro seu administrador Seu capataz Pague os funcionários Comece a pagar Pelos que começaram Por último E chegou o cara Que começou cinco horas da tarde Trabalhou das cinco às seis Uma hora Deu um denário pra ele Um denário O que entrou seis horas da manhã Falou uma hora O cara ganhou um denário Eu trabalhei duas horas Doze horas Eu vou ganhar doze denários? Aí o outro que trabalhou Entrou às três Entrou meio dia Ele num denário Um denário Um denário Todo mundo recebeu Beleza O grupo que ajustou O salário Que fez acordo Fez contrato Fez ele falar É assim É tanto Tanto Recebeu um denário Esse grupo Ficou cheio de raiva Revoltado com o patrão Fala assim Isso não é justo Rapaz Quando você faz Um negócio desse Os caras trabalharam Uma hora só Nós entramos Seis horas da manhã Pegamos o sol quente Trabalhamos igual Condenado aqui Suando aqui Doze horas Trabalhando Doze horas O outro trabalhou Uma hora E o senhor pagou Mesmo tanto Pelos dois Isso não é justo Aí o dono da vinha Diz assim Por que não é justo? Nós não fizemos Um acordo Que você ia ganhar Um denário? Nós não fizemos Um contrato Você ia trabalhar O dia Você não concordou? Você não aceitou? Você não achou justo O salário? Concordei Então é isso aí É um denário É o que você ganhou Agora Porque eu fui bom Com o outro Você se tornou mal? Porque eu fui generoso Com esse aí E você achou ruim? Porque eu paguei Para ele E você ficou Com inveja No seu coração? E Jesus termina E Jesus termina A história Falando que muitos Primeiros serão últimos E muitos últimos Serão primeiros E aí termina a história E a gente fica Desconsertado Eu pergunto para você O dono da vinha Foi injusto Ou não foi injusto? Se fosse você Trabalhou 12 horas Lá no sol quente E o outro Entrou 5 horas Ganhou 1 hora Ganhou mesmo que você Como é que você Ia ficar se sentindo? Como é que você Ia ficar se sentindo? Aí o que é pior? O dono da vinha é Deus O dono da vinha é Deus O dono da vinha é Deus O que é que Jesus Quer nos ensinar Com essa história? O que é que Jesus Quer ensinar para nós Nessa parábola Nessa comparação? O que é que ele Quer mostrar com isso? Sendo que anteriormente No capítulo 19 Ele estava falando Com o jovem rico Que não quis vender Os seus bens E depois Os discípulos Nós deixamos tudo E o senhor Vocês vão receber 100 vezes mais Mas e Jesus fala Opa, não é essa a motivação? Aí ele conta essa história Para a gente entrar Dentro do contexto Da história Então O que é que Deus Quer nos ensinar Através dessa história aqui? Dessa parábola tão simples Primeiro lugar Isso aqui fala de tudo O que é fundamental Para nós, certo? De tudo que é fundamental Da fé, da Bíblia Da igreja Para o seu coração Para o meu De Deus Quem Deus é Quem Jesus é Essa história aqui Fala de tudo O que é que essa história Nos ensina? Primeiro lugar Uma aplicação Para nós aqui Primeiro lugar Não faça contratos Com Deus Nunca faça contratos Com Deus Com Deus Você não pode fazer Contrato Essa é a primeira coisa Deixa eu beber Uma água aqui O senhor está falando Sobre religião Sobre religião e graça Sobre justiça e graça Os fariseus Os religiosos Do seu tempo São cheios De justiça própria Eles se relacionam Com Deus Na base Do crédito E do débito Deus é o contador Celestial Eu fiz o bem Estou com crédito Se eu cometi Um pecado Estou em débito Fiz um contrato Com Deus Eu vou fazer Se Deus vai me dar aquilo Eu vou barganhar Com Deus Se eu for uma boa pessoa Deus vai me dar Coisas boas Eu vou ser um bom Religioso Deus vai me dar Bençãos Eu vou trabalhar Eu vou ser um Estivador da religião Vou carregar A maromba Da igreja Da fé Vou fazer tudo Para levantar O meu crédito Diante de Deus É mais ou menos assim Que o religioso O religioso pensa O religioso pensa Que Deus é um contador Que está lá pesando você Vamos ver o que você fez de bom O que você fez de ruim Você está pesando Um dia você está melhor Então por exemplo Você não veio na escola dominical hoje Você ficou assistindo a luta Você está em débito Domingo passado Você não veio no culto Você ficou assistindo o jogo Aí você está azarado Seu débito Você entrou e zerou lá Deus é um grande contador Que fica pesando O que você faz de bom O que você faz de ruim E aí a gente acha Que a gente faz contrato com Deus Senhor Hoje eu vim na igreja Hoje eu vim na igreja Orei, cultuei Dei dízimo Dei oferta Agora Senhor Faça a sua parte Que eu fiz a minha Isso é o que nós contratamos Senhor Isso é assim que tem que ser Nós estamos num contrato Numa barganha Numa troca É assim que o fariseu pensa É assim que o religioso pensa É assim que ele se relaciona com Deus Deus é esse contador celestial Que fica lá Pesando você Pesando você Se você pisou na bola Deus vai pegar você Se você fez uma coisa boa Deus vai fazer uma coisa boa com você E por aí vai O problema é que Deus não é assim O problema é que o Pai de Jesus Cristo não é assim E a questão é que o relacionamento que Deus quer construir com os seus filhos Também não é assim A maneira como Deus quer que a gente se relacione com ele Não é nessa base Não é nessa base da troca Não é na base da barganha Por isso que a grande metáfora da relação de Deus com o seu povo De Jesus com a sua igreja É do casamento É o noivo e a noiva É o marido e a esposa Porque no relacionamento conjugal Você não pode viver nessa barganha Alguns casais até vivem Mas não é o propósito de Deus para o casamento Você não pode viver nessa troca Um relacionamento de amor não é baseado assim Mulher, eu fiz isso Agora você faz aquilo para mim Eu te dei flores no ano passado Esse ano inteiro você cuida bem de mim A esposa fala assim Eu fiz a comida Agora você dá um presente para mim E vai viver na barganha Deus fala assim Não é isso Não é esse o Deus da Bíblia Não é esse relacionamento Não é esse tipo de gente que Deus quer como discípulo Não é esse tipo de gente de religiões que Deus quer Que olha para Deus como é esse grande contador Que fica pesando Não é isso Às vezes a gente se relaciona com Deus dessa maneira Crédito e débito Crédito e débito Não faça contrato com Deus Porque se você depender de você Você está sempre em débito O padrão de Deus é elevado demais A santidade de Deus é elevada demais Ninguém pode cumprir o padrão de Deus E viver dentro do padrão de Deus Ninguém Então ele dizia Você está se igualando a nós Ah se eu não sou um assassino Eu não sou um adúltero Eu não faço isso Eu não faço aquilo E Deus diz E Jesus diz no sermão do monte Olha O padrão de Deus Não é se você matou O padrão de Deus é Você tem raiva no seu coração? Você é um assassino? O padrão de Deus Não é se você traiu a sua esposa É olhou para uma mulher Olhou E cobiçou Você já é um adúltero O padrão de Deus Não é se você pegou um tiro E matou alguém E falou Ah O padrão de Deus é Você falou que seu irmão É um tolo É um inútil É um idiota Você já o assassinou No seu coração Esse é o padrão de Deus Quem é que passa nesse padrão? Quem é que cumpre? Quem é que ganha um crédito Diante de Deus? Quem? Quem é que vai chegar Acima de Deus? Eu tenho crédito Crédito na sua conta Quem? O padrão de Deus é altíssimo É elevadíssimo É santíssimo Ninguém, ninguém Consegue crédito Estamos todos em débito Não adianta só não ter feito E no seu coração E o seu pensamento E o seu sentimento Porque Jesus diz O que importa Não é só a ação É a motivação É a motivação O fariseu acha Porque ele nunca matou Nunca roubou Nunca fez mal para ninguém Nunca adulterou Ele tem crédito Jesus vem e fala Cara, você não tem nada Bicho Você está trabalhando Igual um condenado Quem foi que disse Que Deus queria Que você trabalhasse Igual um estivador Da religião Fé Dendo igual um condenado Quem foi que disse Que Deus queria Que você servisse a Deus E achasse que servir a Deus É um trabalho pesado Você se enganou Você se iludiu Você não conheceu O pai de Jesus Cristo E aí o que acontece Com o estivador Da religião Ele começa Com a comparação Eu sou melhor Do que o outro Eu trabalhei 12 horas O outro só trabalhou Uma hora O outro é vagabundo Eu não Olha o senhor Olha como eu sou melhor O religioso Ele é um ser Da comparação Ele vive para se comparar Com os outros Ele vive para julgar-se Melhor do que os outros Por isso toda religião Todo religioso Ele se considera Melhor e superior ao outro Por isso que esse pastor Amigo meu Diz assim Deus vai ter que me explicar Ele acha que ele é superior ao outro Ele acha que ele é melhor Do que o outro A religião faz isso com a gente Pensa que por a gente Estar servindo a Deus A gente está Amealhando Amealhando Créditos Créditos E o resto é gentalha O resto é pecador O resto é isso O resto não tem compromisso Não é assim que Deus trabalha Não é assim que funciona A comparação gera inveja Todo religioso é invejoso Inveja Jesus falou Você ficou com inveja do outro Cara Você não entendeu Quem Deus é A inveja não pode surgir Do seu coração O sujeito está lá invejando O filho mais moço Saiu de casa Gastou os bens do pai Perdeu tudo Voltou arrependido O pai abraça Beija Dá uma festa O filho mais velho Fica cheio de ódio Olha o que o senhor fez Para esse teu filho Esse safado Sem vergonha O senhor recebeu Deu uma festa para ele Eu estou aqui Sofrendo Trabalhando Ele estava com inveja Do irmão Muita gente Que é religiosa Está dentro da igreja Tem raiva do outro Que está no pecado Porque ele queria estar No pecado também Não vai Porque ele tem medo De ir para o inferno Não é isso que Deus quer Não foi isso que Jesus ensinou Isso é uma mudança De paradigma Isso é uma mudança Radical Do que é o evangelho Que Jesus veio ensinar É assim É assim que Deus fez Comparação Invejoso Ingrato Quem vive dentro da religião Acha que Deus Deve alguma coisa para ele Senhor Por que eu estou passando Por esse problema Por que eu senhor Por que eu estou enfrentando Essa doença Por que logo comigo Eu andei Nos seus caminhos E aconteceu isso E aconteceu isso Senhor Por que o senhor Está fazendo isso comigo Você ainda não entendeu O evangelho da graça Você ainda não entendeu A mensagem de Jesus Cristo Você ainda não entendeu O que Jesus veio mostrar Nós não servimos a Deus Por contrato Por barganha Na maioria das vezes O religioso Ele fica amargurado Revoltado Porque Deus não deu Aquilo que ele esperava Porque ele fez um contrato Com Deus Ele fez um contrato Com Deus O senhor tem que dar aquilo E quando a coisa não saiu Como ele esperava Ele fica chateado com Deus Deus o senhor Deu um problema para eu Não vou mais voltar para a igreja Não vou mais te servir Não aconteceu aquilo Que eu esperava No nosso contrato O fariseu não entendeu Quem Deus é Como ele age E quem Jesus é Não faça contrato Segundo lugar Segundo lugar Você está na dúvida Eu vou explicar Vai com calma Vai com calma Nós vamos chegar lá Segundo lugar Jesus contou Essa parábola Para nos ensinar Para você avaliar Sua motivação Para você pensar No seu coração Para você avaliar O que está dentro Do seu coração Essa parábola Que Jesus contou Para os seus discípulos Em relação aos fariseus E a si próprios Olha Não me sirvam Pensando nas recompensas Não me sirva Pensando apenas No denário Olhe para o coração De vocês Eu não quero Eu não quero que vocês Fiquem me servindo Pelo denário Que vocês vão ganhar A questão não é essa O que Deus quer fazer Com vocês Os outros trabalhadores Entraram depois E os outros Não fizeram contrato Os outros foram Na base da confiança No patrão O patrão falou Vai trabalhar para mim Que eu vou pagar Para vocês o que é justo Vai lá E eles foram Os primeiros não Contrato O senhor tem que me dar isso Os outros não Foram confiados Na palavra do dono da vinha Falou Vai trabalhar para mim Eu vou pagar vocês depois Pode ir Eles foram Que tipo de De atitude De motivação Nós temos É do contrato É da barganha Ou é da confiança Ou é da confiança No caráter de Deus De quem Deus é Como Deus é Deus não quer Filhos Discípulos Gente que frequenta Sua igreja Que olha para ele Como um contador Que se relaciona com ele Na base da barganha E da troca Deus quer filhos Que se relacionem com ele Numa relação de confiança Ele diz Pai Eu confio em ti Pai Eu sei que o seu caráter É bom É justo É generoso Eu vou te servir Não pelo que o senhor Vai me dar Mas por quem o senhor É É esse tipo de relação Que Jesus vem mostrar E ensinar para nós Não é gente Que vem para a igreja Que serve a Deus Senhor Cumpri a minha Obrigação do domingo Faça o favor De me dar uma semana Boa Não deixe furar O pneu do carro Não deixe ninguém Ficar doente Agora é a sua parte Deus Deus fala Camarada Você vai sofrer Igual um estivador Da religião O culto para você Vai ser muito ruim Porque você não tem Confiança De Deus Você não conhece Deus Você não sabe Quem é Deus O pai fala Filho Você está aqui Comigo há tanto tempo Trabalhando comigo E você não sabe Que eu tenho prazer Nos filhos Que eu amo Vocês Que eu quero me relacionar Com vocês Na base De uma relação De amor De confiança Não na base Da troca Que eu sou um pai Disse Jesus Por acaso Se o filho De vocês Pede pão Vocês vão dar cobra Vão dar uma pedra Se pede peixe Vocês vão dar uma cobra Se vós Que sois maus Sabeis dar Boas dadas Aos nossos filhos Disse Jesus Imagine o vosso pai Não vos dará Tudo aquilo Que vocês precisam O que Deus Quer suscitar em nós É confiança É trabalhar em Deus Pelo prazer De servir a Deus É servir a Deus Pelo prazer De servir a Deus É ir confiando Na palavra dele E no caráter dele Ele não está interessado Em gente que fica Servindo a Deus Aqui gemendo Gemendo Já viu o cara Fica gemendo Já vi muito crente Fica gemendo Tem que ir pra igreja hoje Ah como eu queria Ter ficado em casa hoje Não deu Mas eu vou lá Eu vou cumprir Minha obrigação Mas eu vou lá E fica contando Esse culto não acaba Ou o pastor Que fala demais Misericórdia Negócio demorado E você está gemendo E você está gemendo E você não vê a hora Quando diz aquele amém Aquele pai nosso Final Aleluia Acabou Glória a Deus O cara voa ali fora Cumpri minha obrigação Quitei a minha dívida Estou liberado Estou liberado Ele está sempre gemendo Gemendo Jesus fala Você não entendeu nada Meu filho Você não entendeu nada Você ainda não entendeu Quem Deus é Como Deus é Como Deus é Você não entendeu Que o culto Não é dever Para Deus O culto é o prazer Dele em nós E nós nele Prazer Deleite A linguagem de Davi Nos salmos Senhor me deleito Em ti Eu tenho sede De ti Como a costa Deseja água Assim eu desejo Senhor Eu tenho sede Eu busco A ti Com todo O meu ser Porque quem Conhece a Deus Sabe que a recompensa É o próprio Deus É o próprio Deus Se você tem Essa noção Irmãozinho assim Eu vou trabalhar Bastante Eu estou servindo a Deus Minha vida inteira Já participei De 5.450 cultos 4.750 escolas dominicais Lá no céu Eu vou morar Numa mansão gloriosa Com pedras preciosas Naquela rua de ouro Eu vou estar lá No centro do céu A ralé Vai morar Na periferia do céu Vai ganhar Uma casebre Umas ruazinhas E eu vou estar lá No topo E lá eu vou ter Do bom e do melhor Vou ter só o banquete O resto vai viver lá Na periferia celestial Você não entendeu O céu só é céu Porque Deus está no céu Galardão Não é o que Deus dá É quanto de Deus Dá de si mesmo Para nós Galardão O prazer É Deus O céu é céu Porque Deus está no céu Em plenitude e glória E quanto mais você o ama E você tem sede dele Mais dele Ele vai te dar E mais prazer Você terá Mais paz Mais glória Mais dele Mais satisfeito Em Deus Você será A recompensa É o próprio Deus A glória É Deus O prazer É Deus O melhor É Deus Você não percebeu Isso ainda Meu filho Disse Jesus Você não percebeu Você está nesse negócio De receber coisas de Deus Quando o melhor É o próprio Deus Então o trabalhador Que Deus quer É aquele que tem sede Por Deus É aquele que trabalha E faz do seu trabalho Um prazer E um deleite Porque aqueles que trabalham Para Deus O maior privilégio É conhecer a Deus Isso é o maior denário Essa é a maior glória É isso que Jesus Quer estabelecer Uma relação De confiança De amor De amizade Uma relação Prazerosa É isso que Jesus Quer dizer aqui Nessa parábola Para nós Para nós Para nós O religioso Não vive assim O religioso É como o primeiro Homicídio da Bíblia Caim e Abel Caim vem na aparência Olha Senhor O que eu plantei Olha o fruto Do meu trabalho Olha Senhor O que eu trouxe De oferta Abel vem E traz uma ovelha Do seu rebanho E entrega pra Deus Caim chega Olha aqui É o que eu conquistei Abel diz Isso é o que o Senhor Me deu E Deus se alegra Com Abel E o Caim Cheio de inveja E de raiva Mata o Abel Caim não entendeu Deus falou Caim Se você andar Se você me conhecer Você não vai ficar Com essa inveja Com essa raiva Não é o fruto Do seu trabalho Quantas pessoas Dizem assim Eu estou servindo a Deus E aquele meu irmão Que nem serve a Deus Com tanto compromisso Deus deu um emprego bom Deu uma casa boa Deu isso E eu estou aqui Quebrado E a inveja Vai comendo por dentro Quanta gente Vai pensando assim Eu estou servindo a Deus E estou com uma enfermidade O outro lá Não tem enfermidade A inveja Vai comendo por dentro Quando Josué e Moisés Deus tirou o espírito Sobre Moisés Deus sobre os anciãos E eles começaram A profetizar Aí chegou até Josué chega até Moisés E fala Moisés Manda eles pararem De profetizar Eles estão fazendo igual a você Moisés fala Josué Você não entendeu Que todo mundo Profetize Que todo mundo Não é só sobre mim É sobre todos Que eles recebam também O religioso Não é assim O religioso Ele é apegado em si mesmo No seu orgulho Na sua presunção Na sua soberba Na sua comparação De que é superior Quando Jesus Ressuscitou Lázaro Os Os sinédrios Sabe dos seus Falaram assim Agora nós vamos ter que matar Jesus Porque o que ele fez É de Deus É muito de Deus E nós não podemos Abrir mão de quem nós somos E o que nós temos Devemos matar esse homem E diz que eles Entregaram Jesus Por inveja Por inveja Porque Deus estava com Jesus Às vezes chega alguém De repente Começa a ser usado por Deus Tem um talento Uma dom Uma capacidade E às vezes a gente fica Remoendo de inveja Porque Deus usa O fulano e não me usa Porque Deus abençoa Aquele e não me abençoa A inveja E aí vem a terceira lição Para nós aqui Que Deus quer nos ensinar A sermos parecidos com Ele Deus quer Que nós sejamos graciosos Como Ele é gracioso É isso que Deus quer Qual é o que Jesus queria Contar com essa parábola Quando O dono da vinha Deu um denário Porque trabalhou cinco horas O tipo de gente Que Jesus quer É aquele que chegou Seis horas da manhã E ia olhar e falar assim Que coisa linda Senhor Como o Senhor é bom O Senhor deu o mesmo Para esse que só trabalhou uma hora Como o Senhor é generoso Como o Senhor é bondoso Louvado seja o teu nome Pela sua bondade O que Deus quer fazer em nós Quer fazer com que nós Possamos nos relacionar com os outros Na mesma base Que Deus relaciona com nós Preste atenção Preste atenção O mínimo que Deus dá É justiça para nós Porque Deus Se relaciona com nós Com o universo Na base da graça A graça é favor e merecido Deus dá a nós Não porque a gente merece Mas porque Ele é generoso Ele é bondoso Ele é gracioso Desde o início do mundo Desde a criação do mundo Até o final do mundo Tudo é graça de Deus Tudo é graça de Deus Que o Senhor está falando assim Você que trabalhou 12 horas Quem deu a força Para você trabalhar Quem deu a inteligência A habilidade Foi Deus Tudo é graça Tudo é graça Tudo é graça Sobre nós Porque você se orgulha Se arroga Porque você bate no peito Se tudo é favor e merecido De Deus para nós Tudo foi Deus Que olhou para você E disse assim Eu vou dar para você O que você não merece Eu vou dar vida Que você não merece Eu vou dar habilidade Talento Dom Capacidade Salvação Aquilo que você não buscou Eu vou te dar Fruto da graça Desde que o universo foi criado Porque Deus criou o ser humano Por graça Para amar Para dar Para se revelar É favor e merecido É bondade É generosidade É misericórdia É o que vem do Pai Sobre nós Dia após dia Cada dia Cada dia É misericórdia de Deus É bondade de Deus É generosidade de Deus Sobre nós E quando a gente Recebe a graça A gente olha Para o outro E diz Que bom Que a graça O alcançou Que bom Que ele foi alcançado Pelo amor de Jesus Que maravilha Que ele está sendo usado Por Deus Que bom A graça Nos transforma Em seres gratos E não invejosos Que diz Que bom Que eu tenho Jesus Que a minha dívida Foi paga na cruz Que o meu crédito É levado no céu Porque o meu crédito Não é meu O meu crédito É o de Jesus Que está na minha conta Deus olha e diz assim A sua conta Foi paga E agora o seu crédito É o crédito De Jesus É aquilo que ele conquistou Na cruz É seu A justiça dele A bênção dele A salvação dele A redenção dele Que ele conquistou Na cruz Ele nos deu Graciosamente E a gente recebe Pela fé E diz Os meus pecados Foram pagos A minha justiça É de Cristo A salvação É de Cristo E quando eu vou entrar No céu Eu vou entrar Pelos méritos De Cristo Pelos méritos De Cristo Gente que foi salvo Pela graça Responde a vida Com gratidão Com gratidão Com gratidão Irmãos Que bom Que Deus me salvou Eu também Não prestava Eu também Não servia Mas Jesus Me amou Que essa graça Alcance a todos Que essa graça Alcance todos Que todos Possam ser alcançados Que todos Possam ser salvos Que a justiça Não pertence a mim Deus é justo E Deus cuida da justiça Mas eu oro Para que a graça Alcance todo mundo Aquele bandido Que está lá na cadeia Que agora se converteu E você fala assim Agora vai buscar Deus miserável Ele pode entrar no céu Primeiro que você E você vai ficar Cheio de ódio Que bom que ele Se converteu Aleluia Que bom que ele Conheceu a graça Que bom que ele Conheceu o amor Jesus quer formar Homens e mulheres Presta atenção Que acredite Que ser bom É bom Que fazer o bem Faz bem Que ajudar o outro É ajuda você O que Deus quer dizer Para nós É o seguinte Quem ama Só por amar Ele já recebeu A recompensa Quem é bom Só por ser bom Ele já está abençoado Quem faz o bem Só por fazer o bem Quem é compassivo Misericordioso Ele repete Quem Deus é E é isso Que Deus quer Nos seus filhos Não gente Que busca Vingança Justiça Condenação Para os outros Mas gente que diz A porta da graça A porta da graça Está aberta Para ladrões Bandidos Assassinos Políticos Que eles recebam A misericórdia Que eles sejam Salvos E saiam do mal E venha conhecer O que é bom De verdade Quem conheceu a graça Não tem inveja De mais nada Porque ele já recebeu Top de Deus Recebeu o melhor De Deus E recebeu Deus Quem recebeu Deus Recebeu a salvação Em Cristo Já tem tudo O que precisa Já não fica Mais com esse negócio Porque eu senhor Ele fica todo dia Perguntando senhor Por que o senhor Faz coisas tão boas Na minha vida O cara levanta de mãe E fala senhor Que dia lindo Que o senhor fez Que mulher maravilhosa Que esposa maravilhosa Que o senhor me deu Olha já ganhei o dia não Que filhos Que comida Que café Eu tenho um trabalho Eu tenho uma cama Eu consigo me mover Mais um dia Como o senhor é bom Por que o senhor Me deu tanto senhor Por que o senhor É tão bom comigo Por que o senhor É tão generoso comigo Por que o senhor É tão gracioso comigo Por que o senhor Me deu tantos anos De vida até agora Por que o senhor Derrama tanta misericórdia E graça Dia após dia Na minha vida Na minha vida Na minha vida No meu coração Por que eu senhor E o senhor fala Porque eu te amo Meu filho Porque eu quero Dar o melhor Para você Porque eu quero Ser teu pai Porque eu quero Que você me conheça Como pai E me ame Como teu pai É isso Então se converteu O fulano de lá Louvado seja Deus Glorificado seja o nome De Jesus Porque ele recebeu A graça Porque Deus é tão bom Que o alcançou A recompensa é Deus O galardão é Deus A graça é de Deus Pastor Hildo Gomes Mora em Anápolis Ele tem Uma casa Uma chácara Bem grande Que acolhe E busca Mendigos da rua Talvez seja o maior Ministério no Brasil Com mendigos Antes dele começar Esse ministério Pastor Hildo Estava andando Numa estrada Com alguém dirigindo Estava no carro A noite Estava frio E ele passou A beira de uma estrada Ele encontrou um homem Estava sentado lá Sem camisa Descalço Andarilho Pastor Hildo Parou o carro Foi ao encontro Daquele homem Tirou a sua roupa Sua camisa Deu pro homem Sua jaqueta Tirou o seu sapato Deu pra aquele homem Tirou o dinheiro do bolso E deu pra ele Falou Busque um jantar Busque uma comida Falou com ele Entrou no carro E o pastor Hildo Já estava O carro Já estava ligado Pra sair Quando ele viu O homem correndo E ele falou Não, não sai Espera E aquele mendigo Veio Parou do lado dele Ali do carona Chegou perto dele Falou assim Moço, moço Conta pra mim Você é Jesus Você é Jesus Pastor Hildo A partir daquela experiência Ele criou esse ministério De recolher mendigos E trazer pra sua casa Qual é a maior glória De um homem De uma mulher É ser parecido Com Jesus Cristo É agir como Jesus Falar como Jesus Amar como Jesus E ser gracioso Com os outros Não importa Quem era aquele mendigo O que importa É que ele fez o bem É que ele fez O que Jesus faria Não importa Se as pessoas Rejeitam Zombam Se esse mundo é mau É violento É vingativo Não importa Se esse mundo Pratica só coisa errada O que importa É o meu coração E o meu coração Eu vou agir Como Jesus agiu Eu vou acreditar Na bondade Na compaixão Na graça Eu vou amar quem não merece Eu vou socorrer quem não merece Quem é mau Quem é ruim de coração Porque Deus nos amou em Cristo Porque Deus nos perdoou Porque Deus amou o mundo De tal maneira Que deu o seu filho Por você e por mim Porque ele me salvou E é isso que ele espera Dos seus discípulos Gente que o ame E que seja gracioso Com todas as pessoas Gente que perdoa Que ama Que distribui graça Misericórdia Bondade é para quem não merece Como Deus faz assim É assim que Jesus quer Que bom Que o dono da vinha Deu um denário Para quem trabalhou Uma hora e doze horas Que bom Que bom Que ele se relaciona Com a gente Pela graça Que bom Que essa ceia É de graça É o corpo e o sangue Que ele deu Ele deu Este é o meu corpo Que é dado por vós Este é o meu sangue Que é derramado Por vós É de graça Tudo é graça De Deus Na nossa vida Tudo 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 é graça De Deus Tudo Do princípio Ao fim Do início Ao fim Da história É Deus sendo Gracioso Para com o homem É você dizendo Eu não mereço Mas Deus é tão bom Aleluia Deus é tão bom Deus é tão bom Eu quero ser como Deus Eu vou ser bom Para com todos Vamos orar Vamos orar Vamos orar ao Senhor Você conhece O que é bondade O que é graça E misericórdia O que é aquele amor Generoso De Deus Que diz Eu amo você Filho Eu cuidi você Eu te conhecia E todo dia Na sua vida Eu derramo graça Favor Misericórdia Que eu quero Que você me conheça Não como um patrão Eu não quero Que você seja Meu empregado Eu quero ser teu pai E eu quero Que você seja Meu filho Eu não quero Que você fique Fazendo barganhas Com mim Eu quero Que você me ame Eu quero Que você saiba O que é bom É me conhecer É me amar E é experimentar O amor de Deus Feche os seus olhos E vamos orar Se nessa noite É que Deus falou Ao seu coração E você tem servido A Deus por obrigação Cumprindo uma religião E você está Cansado disso O pai está dizendo Eu quero te abraçar Meu filho Eu quero Que você me conheça Como pai Não como patrão Eu quero Que você conheça O meu amor E a minha graça Eu quero Que você aprenda A ser bom Como Deus é bom Que você seja Generoso Como Deus é generoso Que você seja Perdoador Como Deus é perdoador Como Deus te perdoou Em Cristo Feche os seus olhos E vamos orar Onde você está Você diz Eu quero Senhor Conhecer a tua graça Eu quero ser Alcançado por ela Eu quero sentir ela No meu coração Eu quero desfrutar E não ser um trabalhador Eu quero ser um filho Eu quero orar por você Onde você está Se você diz Eu quero ter prazer em Deus Eu quero conhecer O amor de Deus Eu quero que você Fique em pé Onde você está E eu quero fazer Uma oração por você Deus eu preciso Conhecer a tua graça Mais na minha vida Amém Amém Fique em pé Onde você está Deus Eu tenho sido religioso Mas eu quero ser um filho Um filho do pai Fique em pé Onde você está E nós vamos orar Eu preciso conhecer mais Da sua misericórdia E da sua graça Feche os seus olhos E ore a Deus Comigo agora Onde você está Fique em pé Coloque a sua vida Na presença de Deus E fale com Deus agora Pai eu quero te conhecer mais Pai eu quero conhecer O teu amor E a tua graça Eu quero ter prazer em ti Eu quero me deleitar em ti Eu quero experimentar As delícias espirituais Que só Deus pode dar Senhor abre o meu coração Abre a minha mente Abre o meu espírito E a minha alma Para eu receber A tua graça E a tua misericórdia Deus visita esses irmãos Que estão em pé Nessa hora Que eles sejam tocados Que eles sejam A Deus Visitados Pelo teu espírito santo Que eles sejam Abraçados Pela tua graça Que eles sejam Vivificados Pelo teu espírito santo Que eles Deliciem-se no Senhor E saibam Que Deus é bom Que eles são Filhos amados Queridos de Deus Que o Senhor Tem prazer neles Pai amado Visita essas pessoas Aqui com tua misericórdia Em nome de Jesus Tire de nós O espírito de religiosidade De competição De comparação Tire de nós Senhor Pessoas que te servem Por dever e obrigação Queremos te servir Porque nós te amamos Queremos te servir Porque temos prazer em ti Porque o Senhor nos amou O Senhor nos salvou Em Cristo O Senhor derramou Seu sangue Para nos salvar Que a sua graça Seja real 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 Na vida desses irmãos Aqui Que eles entendam Com a mente E sintam Com o coração Que eles experimentem Com o Espírito O amor De Deus Que transforma E liberta Que a graça De Jesus Possa visitar Cada pessoa Hoje aqui Trazendo a paz A alegria Que só Deus pode dar Trazendo aquele Deleite espiritual Que só o Senhor Pode dar Visita esses irmãos Meu pai Que eles saiam Daqui hoje Regozijando-se No amor de Deus Que eles vivam Senhor A bondade A misericórdia De Deus Todos os dias Da sua vida Que sejam salvos Que sejam libertos Que sejam transformados Por meio de Jesus Cristo O nosso Senhor E Salvador Aleluia Amém Amém Glória